O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai moler, mexe o bumbum Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro, mas se esfora chata É um brinde elétrico, tá no vídeo cachorro? Esquece, saca Vai moler, moler, mexe o bumbum Vamos, 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 vamos Bate, bate, bate Posição de ataque, novia faz o seu bate Posição de ataque, tá preparada pro combate Tá preparada pro combate Joga a punta no chum, tá 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 no chum e bate Bata no chão, bata no chão, bata no chão e bate A pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido Pra toda mulherada, pra toda mulherada Vai começar o combate Companho Grave Companho Grave Companho Grave Chegou a hora Companho Grave Companho Grave Companho Grave Companho Grave Companho Grave